Música Arcebispo Metropolita Dili, Dom Vesilio do Carmo da Silva Estebe, foi posse para o Conselho Universitário Universidade Católica Timorense. Conselheiro Círaba Conselho Universitário Universidade Católica Timorense, no Vecino Posse, composto do ex-presidente da República José Ramos Horta, empresário nacional Jorge Manuel de Arauzo Serrano, no ex-representante permanente Timor-Leste da Nações Unidas Milena Pires. A lei do ex-presidente 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 do ex-presidente. A lei do ex-presidente 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 do das dimensões do Conselho Universitário da Universidade Católica de Merença. O Conselho Universitário da Universidade Católica de Merença 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 O Estatuto da Universidade de Minha é parte da Secretaria de Minha do CFAI. E também é o trotu, comum, galtruem, conauam, identidade da Universidade de Minha do CFAI. O Estatuto do CFAI é muito importante para garantir a obra em uma rua. O que é o que é o que é que é que é que é o papel, não é o livro, todos nós. Todos nós podemos controlar, todos nós e o serviço e a contabilidade dele, a transparência dele. Já foi em cima, pois foi em posada o Estatuto do CFAI é o reitor e o pro-reitor, para que se encontro da Huluk Senado, que prepara a plana da Universidade de Minha, Além de for possível Conselho Universitário Universidade Católica Timorense, arcebispo most for possível Conselho Executivo Hanessan, reitor, pro-reitor, no decano Sira. Felicitas Borges, Dilma Suzete, ZMN.